Policiais civis e militares com o apoio do Corpo de Bombeiros cumpriram o mandado de reintegração de posse de uma área no córrego Rio Preto, em Serraria, distrito da cidade de Periquito, a quase 50 quilômetros de Governador Valadares. Segundo a justiça, a área pertence a uma empresa de celulose da região leste. Duas casas foram demolidas, outra não será por força de eliminar. Toda essa operação que está sendo feita aqui, que foi feita na sexta-feira, está sendo feita aqui hoje, é uma determinação judicial para que a posse dessas terras sejam devolvidas para a Cenibra. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a empresa alega que as pessoas que invadiram a área faziam desmatamento, cortavam as madeiras e as vendiam como lenha em Governador Valadares. A princípio, os ocupantes se apossaram de um hectare e, com o passar dos anos, aumentaram o terreno, chegando a 380 hectares. Foram cortando a madeira e foram aumentando esse tamanho da área deles. Chegaram a 69 hectares. Depois disso, eles continuaram com esse corte e hoje me parece que chegaram a 380 hectares, que é a área total que está sendo reintegrada. De acordo com a polícia, os ocupantes são membros da mesma família e não possuem nenhuma ligação com movimentos sociais. A invasão teria ocorrido em 2003, mas as investigações começaram em 2017. 380 hectares de área foram entregues à Cenibra, proprietária do terreno. Por meio de nota, a empresa informou que após a liberação da área ocupada, será feito o replantio e a retomada do manejo florestal. Ainda disse que foi oferecido apoio para o transporte de bens e de pessoas para o cumprimento da retirada da área. Funcionários terceirizados da empresa derrubaram cercas. Depois, serão feitas as demarcações da área. Na última sexta-feira, a polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão, após ser informada de que haviam armas de fogo nas residências demolidas. A autoridade policial pediu o mandado de busca e apreensão para as residências, justamente para que quando nós chegássemos aqui, a área já estivesse pacificada, para que não houvesse nenhum conflito, né? Porque além da polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiros, né? Haviam pessoas, trabalhadores. Então nós viemos primeiramente pacificar, a polícia militar veio, cumpriu o mandado de busca e apreensão, apreendeu as armas, pacificou o local, para hoje nós podemos estar trabalhando aqui de forma tranquila, com segurança. Na ocasião, foram apreendidas armas de fogo, munições de vários calibres, facas, facões e outros materiais. Duas pessoas foram detidas. Cerca de 60 policiais militares foram empenhados nos trabalhos de sexta e desta terça-feira. Somando o efetivo de hoje, mais o efetivo da operação feita na semana passada, a gente chega a mais de 100 policiais militares empenhados nessa demanda aí, que seria esse apoio ao Poder Judiciário para a reintegração de posse aqui no distrito de Serraria. No primeiro momento, no momento do cumprimento de mandados de busca e apreensão, houve uma certa resistência dessas famílias, porém a ordem se fez prevalecer aqui, com o uso da força moderada por parte da polícia militar, onde a gente conseguiu efetuar a prisão desses dois autores e a apreensão de armas de fogo. Na data de hoje, porém, tudo transcorreu na mais perfeita normalidade. A gente, por conta disso, trouxe um efetivo até maior do que na primeira operação para cá e não teve necessidade do uso da força. As famílias cooperaram e saíram de espontânea vontade de suas residências. A Polícia Civil destacou quais serão os próximos passos após a reintegração de posse. Caso o Ministério Público tenha alguma dúvida, tenha algum questionamento, queira que a Polícia Civil faça alguma incursão aqui, busque novas informações, isso será demandado para a autoridade policial, que será passado para os investigadores comparecerem no local e arrecadar essas informações.